Olá, tá no ar amigo Pet. E nessa estação, nós que temos cães ou gatos idosos em casa, a gente precisa dar uma atenção um pouquinho mais especial a eles. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição. Quem conta tudo, claro, é a Juliana Trigo. Ju Trigo, seja bem-vinda ao amigo Pet. Eu. As duas Jus inseparáveis. É isso aí. Ju, já quero te perguntar, por que precisa redobrar a atenção com esses pets, né? E eu vou aqui ocupar o lugar de fala, porque eu tenho uma idosinha aqui em casa, minha Lucy. Então, olha só, Ju. Independente da idade, né? Nessa época, a gente tem que prestar mais atenção nos nossos pets com relação a eles sentirem frio ou não. Porque pode acontecer de algumas pessoas acharem que porque eles têm pelos, né? Ah, não sente muito frio porque tem pelo e tudo mais, mas isso não é uma verdade. Da mesma forma que a gente sente na pele, né? O vento gelado, o animal também sente. Claro que algumas raças mais peludas sentem menos, mas nós temos que nos atentar e prestar atenção nos animais nessa fase também. Ah, com relação aos animais idosos, esse cuidado ele redobra, né? Você tem que prestar mais atenção ainda nesse animalzinho. Por quê? Porque ele vai sentir mais frio que um animal jovem. E por que que ele vai sentir mais frio que um animal mais jovem? Porque ele tem perda muscular, ele tem perda de gordura, isso tudo por conta da idade, Ju. E aí ele vai ter uma sensação mais intensa do frio. Fora que, por conta da idade também, ocorre naturalmente uma queda de imunidade. É igual acontece com o ser humano, né? E por essa queda de imunidade, ele fica mais exposto a doenças, que podem ser frequentes nessa época do ano agora, né? No outono e inverno. Então, os velhinhos precisam de mais cuidados ainda que os jovens nessa fase. Mas me conta, quais são as principais doenças que podem surgir nessa situação? Então, Ju, ó, problemas respiratórios, isso é comum em humanos também, né? Os problemas respiratórios são os mais comuns, tanto em cães quanto em gatos nessa época. Nessa época é muito comum a famosa tosse dos canis, por exemplo, né? A gripe dos cães. E problema respiratório em gato também pode ser mais comum nessa fase. Com relação aos velhinhos, aos animais idosos, ainda tem um agravante dos problemas articulares. Porque o que acontece? A gente até comentou sobre isso no nosso programa aqui, que eles, com o passar da idade, os animais idosos, eles vão apresentando um desgaste natural da cartilagem da articulação. Esse desgaste, ele vai gerando uma inflamação nas articulações e dor. Então, independente de estação, verão, inverno, etc., nós temos que ter um cuidado com relação às articulações dos idosos. Mas nessa época, piora o problema. Nessa fase de frio, os animais que apresentam esse desgaste, eles passam a sentir mais dor que o normal. Então, assim, além da questão da imunidade que eu comentei, né? Anteriormente com você, que a gente tem que tomar cuidado e eles também ficam mais expostos a problemas respiratórios, ainda tem essa questão dos problemas nas articulações. E uma outra coisa muito importante que a gente tem que pensar agora no inverno também é com relação à obesidade, a ganho de peso. Por quê? Nós comemos mais no inverno, certo? Verdade. A gente tem mais vontade. E me fale. É. A gente tem menos vontade de fazer exercício físico, certo? Verdade. E com eles é a mesma coisa. Eles querem comer mais e se movimentar menos. Então, tem que dar uma alimentação balanceada. Aí você pode estar perguntando para o médico veterinário exatamente qual é a melhor alimentação, qual a melhor ração a ser dada, principalmente nessa fase senil. Ju, e existe alguma forma de nós, né? Donos de cães e gatos, mães e pais de pet, da gente evitar que o nosso animalzinho tenha sinta dor? Ou então, como que a gente pode proteger esses velhinhos, né? Dessas baixas temperaturas? Com relação ao frio, é aquela situação básica, né? Hoje em dia as pessoas já estão adaptadas no inverno a usar roupinha. E isso tem que acontecer, principalmente nos velhinhos, tá? Vamos usar roupinha. Ah, ele tá acostumado a dormir numa caminha que não tem cobertor. Vamos colocar um cobertor nessa caminha. Ah, ele dorme numa casinha, que só tem lá um colchonetezinho ou um pano que não esquenta muito, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um colchonete mais grosso, eu vou colocar um cobertor mais grosso para realmente ele ser protegido do frio. Então, essa é uma questão. Com relação aos problemas articulares, apesar desses animais, né? Assim como a gente não tem tanta vontade de se movimentar, Ju, né? A gente tem que colocar eles para se movimentar. Porque o que acontece? O movimento, né? Isso vale para nós também, viu? O movimento, ele estimula as articulações produzirem líquido que a gente chama de líquido sinovial, que melhora, que lubrifica ali os movimentos da articulação e melhora a dor. Então, ah, por que que agora no inverno esses animais têm problemas na articulação, né? Que têm desgaste de cartilagem e sentem mais dor? Porque eles se movimentam menos, eles produzem menos desse líquido sinovial, têm uma menor lubrificação e sentem mais dor. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar eles para fazer caminhadas. Obviamente que tudo dentro do limite do que esse animal aguenta. Procurar fazer brincadeiras, agora que o pessoal está mais em casa, né? Por conta da pandemia. Fazer mais brincadeiras com esse animal por ele para se movimentar, para que esse líquido sinovial, ele seja produzido e ocorra uma melhora da questão da dor. Agora, ah, e a questão do piso também, viu? Às vezes, o piso é uma coisa que a gente sempre comenta, que pode ser um problema para um animal que tem problema de articulação. O piso muito liso, porque ele escorrega. E nesse escorregão, ele pode realmente lesionar, né? Se machucar e piorar o processo, o problema da articulação, tá? Então, assim, isso independente de clima também, tá, Ju? Independente de época do ano. Um animal que tem idoso, que tem um problema articular, o ideal é que ele permaneça num piso que tenha atrito e não liso, tá? Atualmente, felizmente, nós temos suplementos, né? Que podem ser administrados nesses animais sem provocar efeitos colaterais e auxiliam na recuperação do desgaste dessa cartilagem da articulação. Então, por exemplo, suplementos como sulfato de chondroitina, como a glicosamina. Hoje em dia, se usa muito colágeno não desnaturado, tipo 2. E são suplementos que precisam ser feitos por toda a vida do animal, principalmente nos idosos. Então, é interessante, Ju, que a gente esteja já falando desse assunto, né? Na verdade, nós não estamos no inverno severo ainda, né? Mas a gente tá começando com o friozinho. Para os tutores já se precaverem, se o seu animal não é um idosinho e não tem o hábito de tomar um suplemento como esse, eu de você já começaria a fazer. Porque você, na hora que realmente o inverno chegar com toda força, ele já tá tomando um suplemento e aí pode ser que a dor, né, associada a um problema articular seja bem menos intensa. Perfeito. Se mesmo com todos esses cuidados até, né, o mesmo que o animalzinho ainda não seja um idoso, né, e o tutor, né, já começar a cuidar dele, e se caso o pet apresentar algum tipo de dor, o que que nós podemos fazer, Ju? Então, tem animais, né, principalmente em casos mais graves, né, desses problemas articulares, que mesmo que eles vêm tomando ao longo dos anos um suplemento como esse, como eu comentei, uma condroitina, uma glicosamina, um colágeno desnaturado tipo 2, é, pela criticidade, né, do caso, por ser mais grave, mesmo assim eles podem apresentar dor nessa fase, né, no inverno. Aí o que que a gente tem que fazer? Tratar diretamente essa dor. E como que a gente trata? Através de anti-inflamatórios e se usa muito atualmente anti-inflamatórios não esteroidais. Como, por exemplo, o meloxicam. A gente até comentou no programa passado com relação à segurança do meloxicam, tanto pra cães quanto pra gatos. O que que é com relação à segurança? É um, na verdade, um anti-inflamatórico, tem uma probabilidade muito pequena de provocar efeitos colaterais nesses animais. Então, sentir o dor, você percebe que, mesmo que você tá ali fazendo já um tempo um suplemento, como a gente tem, a gente falou, né, mas você percebeu que esse animal tá com dor, ele começou a mancar, ele alterou o comportamento, porque ele tá sentindo, né, ele pode ficar mais irritado, ele pode ter um sono, como que eu diria, prejudicado, porque ele tá com dor, leva pro médico veterinário pra ser feita uma avaliação, porque aí se o veterinário chegar à conclusão de que aquela dor é por conta desse problema articular, ele vai prescrever um anti-inflamatório ideal, assim como o meloxicam. Perfeito! Bom, quero saber os produtos que você recomenda da Orofino Pet, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu vou conversar com quem tem cão em casa, porque eu tenho um outro produto pra recomendar, tá? Você aí já conhece o vermífugo Top Dog da Orofino Saúde Animal? Então, anote essa dica pra você que tá precisando vermifugar o seu cachorrinho. O Top Dog, ele é super querido porque ele é palatável. Tá na dúvida sobre a palatabilidade dele? Então, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo. Top Dog tá aqui na minha mão já. Muito bem, amor! Comeu tudo! Viu só? Os cachorros adoram Top Dog! E, ó, tá tendo uma promoção muito legal. Você compra um Top Dog e ganha um brinde exclusivo da Orofino, esse catacaca. É só você procurar um pet shop parceiro da nossa empresa. E corra! Fica essa dica, viu? Porque a promoção é em quanto durarem os estoques, ok? Vamos voltar com a prosa aqui com a Juliana. Ju, vamos fechar, então, com soluções da Orofino Pet que eu tenho certeza que nossa empresa tem. Nós temos. Nós temos suplementos indicados, né, pros idosos, indicados pra auxiliar na manutenção da saúde das articulações. Então, nós temos o Ative, 40 miligramas. Nós até já falamos dele também no programa. E é um produto à base de colágeno não desnaturado, tipo 2. Não tem nenhuma contraindicação, Ju. O animal, ele pode tomar por toda a vida um suplemento como esse. É um produto que traz tabletes, ou seja, comprimidos palatáveis. Então, facilita muito a administração. É um produto que pode ser feito uma vez por dia, independente do peso do animal. Então, ele é muito prático, principalmente pra um idoso, né? Que tem cachorro idoso que, assim como o ser humano, vai ficando mais ranzinza, né? Sim. E vai tendo um pouco mais de resistência, a medicação e tudo mais. Então, um produto como esse traz muita praticidade. Um suplemento como esse é muito prático pra se administrar, tá? A gente também tem um outro suplemento, que é o Condromax Pet, que é a base de sulfato de condroitina e glicosamina. Também indicado pra auxiliar na saúde e nas articulações desses animais. E nós temos uma linha de Meloxicam, que é esse anti-inflamatório que a gente tava comentando, que é a linha Maxicam. Então, nós temos o Meloxicam em comprimidos, né? Que é o Maxicam comprimidos. Nós temos um produto super interessante, exclusivo de mercado, que é o Maxicam Plus. O Maxicam Plus, ele além de ter o Meloxicam, né? Pra tratar a dor, nesses casos, ele também já vem com um sulfato de condroitina pra auxiliar na regeneração da cartilagem que tá comprometida. Perfeito. E a gente tem uma Maxicam solução oral, que é um líquido super prático, principalmente pra gato, né? Pra felinos, porque ele tem sabor mel, ele já vem com uma serinda dosadora que facilita a administração, porque conforme nós falamos no outro programa, fazer medicamento em gatos não é fácil, e principalmente em gatos idosos. Perfeito, Ju, muito obrigada pela sua participação no Amigo Pet. Eu que agradeço, Ju, você sabe que eu adoro estar com você, e com esse público maravilhoso do nosso programa. Isso aí, a gente adora também. Até semana que vem, xará? Até. Tchau, tchau. Gostou desse bate-papo? Então, curta, compartilha, tem uma bandeirinha aqui que você pode clicar nela e salvar essa conversa, viu? Até semana que vem. Tchau. Tchau.